Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso guia completo para todos os troféus de Dark Souls. Primeiro vamos passar no mercantil em Undeadburg e comprar algumas flechas. Eu comprei tudo o que podia porque eu não tinha muito o que fazer com as Souls, mas não é necessário tudo isso. Umas 50 são suficientes. Vamos teleportar lá para Crystal Caves e ir atrás do Blue Titanite Slibe que a gente deixou para trás. Você vai precisar de um arco para chegar lá mais facilmente. Se você não tiver nenhum, o mercantil mesmo lá de Undeadburg vende também. E aí Equipe qualquer arco. Mesmo que você não tenha destreza suficiente para equipar ele. O Slibe fica no final desse caminho invisível e o problema é que o caminho tem curvas, ao contrário dos outros que a gente passou que são todos retos. Então para saber se você está indo no caminho certo, atire uma flecha no chão um pouco à frente do personagem. Se a flecha bater no chão é porque ali tem caminho. Se a flecha passar direto é porque o caminho acabou, está numa curva e se você continuar andando você vai cair no buraco e morrer. Então vira a câmera e atire flecha novamente até encontrar o chão para ver onde está a curva para você prosseguir. Pode ser que você não consiga de primeira. Você pode até ver no vídeo que eu morri no caminho uma vez. Mas fazendo dessa forma com as flechas fica bem mais fácil. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nesse caminho que eu estou mostrando, você encontra vários inimigos que dropam os chunks de forma meio rápida. Nós já produzimos uma arma mais 15 nos vídeos anteriores. Se você não tiver feito ela ainda, você vai precisar de mais 9 chunks além dessas 18 para fazer uma arma de mais 10 até mais 14. Vamos lá. 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 Vamos agora para as Demon Ruins pegar o Ember que permite a criação de armas do tipo caos. Vamos lá. Precisamos passar por todos esses Tauros Demons aqui e equipar o Orange Charred Ring para andar na lava e pegar o Ember ali na frente. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Coloque uma das armas mais 5 que você fez em Divine e outra em Raw. Caso ainda não tenha mais 15, modifique uma das mais 5 para a mais 6. Pegue sua arma Raw e melhore ela até Raw mais 5. Ela não precisa de Titan It Slab para isso e terminando o processo a gente ganha mais um troféu. Se você seguiu o guia, você deve ter um Ocult Club, uma Lightning Spear, uma Crystal Halbert e uma Encanted Falcon. Se você ainda não pegou elas, assista aos vídeos anteriores que estão informados na descrição do vídeo para pegar elas, porque vai facilitar muito os nossos upgrades. Pegue todas as armas em processo de melhoria que a gente tem e faça upgrade até o penúltimo nível delas. Uma Divine mais 9, uma Oculto mais 4, uma Lightning mais 4, uma Crystal mais 4, uma Encanted mais 4. Caso você ainda não tenha arma mais 15, faça também uma arma mais 14. uma relação com o fluxo grande brilho até a Drucka, em�� sad, deixa você dizerita atrás em sua multipliação mas 5 de fogo que estivesse comlagrado em44. Tchau, tchau. Vamos voltar para New London Ruins e ir até o Blacksmith Rickard. Entregue o Lion de Magic Ember para ele e pegue uma das armas mais 5 que você criou com o André e transforme em uma arma Magic. Faça o upgrade dela para Magic mais 9. Como eu vou mostrar para você? Vem logo logo. Smith, não deixe... Ei, isso é só... Sim. O que você quer dizer, amigo? Isso não é... Sim, como você deveria. Eu não me desculpe. Eu não me desculpe. Eu não me desculpe. Eu não me desculpe. Tchau, tchau. Agora a gente precisa ir até as catacombas, falar com o Blacksmith e vamos! O caminho que eu estou mostrando no vídeo é o mais curto que eu conheço até lá. O que é que eu estou mostrando? O que é isso? Entrega o Chaos Ember e o Large Fire Ember para ele e pegue as duas últimas armas mais 5 que a gente produziu no André e faça duas armas Fire. Faça o upgrade das duas para mais 5, modifique uma delas para Fire mais 6 e outra para Chaos. Melhore elas para Fire mais 9 e Chaos mais 4. O que é isso? 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 O que é isso?